Fala galera, saudações tricolores, eu sou Célio Rolim e você está no Salto ao Leão. Aqui você acompanha o dia a dia do Fortaleza Esporte Clube, o papo agora é contratação. Um sonho antigo da torcida do Fortaleza pode se tornar realidade em 2023. Um jogador muito solicitado pelo torcedor tricolor foi contactado pela diretoria do Leão. Eu falo sempre em nome da Clinitran, clínica médica credenciada pelo Detran. Lá você faz todos os exames para renovar a sua carteira de habilitação. Na Clinitran você não pega fila e tem um amplo estacionamento gratuito. A Clinitran fica ao lado do Açaí da Parangaba. Pensou em renovar a sua habilitação? Tá de bobeira nesse sabadão? Então manda um Clinitran. 98203-6836. Manda um oi aí no Clinitran, agenda teus exames. Inclusive funcionando hoje, todo sábado, a Clinitran está de braços abertos para receber você, torcedor do Fortaleza. Mercado da bola. O campeonato brasileiro de futebol ainda nem acabou. E a diretoria do Fortaleza Esporte Clube já mira a reformulação do elenco para a próxima temporada. Juan Pablo Voivoda já antecipou ao presidente Marcelo Paz as posições que precisa reforçar no ano que vem. E a diretoria não está contando pipoca. Um jogador que foi sondado pelo Fortaleza foi Aleph Manga. A conversa aconteceu no Castelão, na última quinta-feira, por ocasião do jogo contra o Curitiba. O camisa 11 do time paranaense é um desejo antigo da diretoria do Fortaleza, que já tentou sua contratação lá atrás, no finalzinho de 2021. Então o torcedor tricolor se pergunta como é que o Fortaleza perdeu essa contratação de Aleph Manga para o Curitiba no ano passado. O atleta, que pertence ao Volta Redonda, estava emprestado ao time do Goiás no ano passado. Lá ele foi destaque inclusive na Série B, daquele Goiás que subiu para a Série A. Ao final da temporada passada, houve um flerte do Fortaleza com o atleta. Inclusive o tricolor de aço chegou a fazer proposta oficial. Porém, o jogador estava em negociações com o time do Santos. Na realidade, Aleph é nascido em Santos e é torcedor do Santos. O atleta já havia inclusive pedido ao seu empresário para aceitar a proposta do time paulista. Depois de muito embate, a negociação não teve um desfecho positivo e o Fortaleza naquela ocasião já havia fechado as contratações de início de temporada. De modo que não caberia naquele momento uma outra contratação. O atleta então ficou sem ter para onde ir e acabou emprestado ao time do Curitiba para disputar a Série A. O contrato de Aleph Manga encerra no final dessa temporada e o coxa branca tem prioridade na compra do jogador. Aleph tem 28 anos e é um jogador considerado barato para as pretensões do Fortaleza Esporte Clube. O preço dos direitos econômicos do atleta é na casa de 4 milhões de reais. Porém, o Volta Redonda quer negociar apenas 50% desses direitos. Como eu disse, a prioridade é do Curitiba, que ainda tenta permanecer na Série A. Será que é um bom nome para o Fortaleza, hein, torcedor tricolor? Manda tua opinião nos comentários. Forte abraço, galera. Saudações tricolores e solta o leão.